Ele é um craque do violão. Eu vou conversar com Barbosa Lima. Cadê você? E aí, tudo bem? Tudo bem, infelizmente. Em plena forma, né? A gente não se vê há muito, acho que desde os anos... Desde 90 e pouco, né? É, por aí. Como é que foi o seu batizado, vamos dizer assim? É, o batizado surgiu quando eu estava já tocando violão uns dois anos, né? E conheci Luiz Bonfá, grande violonista brasileiro. Conheci muito. E grande músico. E apresentou o que seria o meu principal mestre, Isaías Sávio. E foi importante esse batizado, entende? Porque a gente se encontrou numa loja em São Paulo e ali eu toquei para ele. Eu tinha 10 anos. Ele falou, tem a pessoa certa para você, né? Isaías Sávio, grande mestre. Foi ali e... Com 10 anos? Com 10 anos de idade. Aí, teve um detalhe interessante porque eu ruí a unha, né? E aí o meu pai disse, eu vou ter uma solução para isso. E imediato. Vou colocar pimenta aqui na unha dele. Então, o que aconteceu? Eu parei de ruir a unha, mas passei a gostar de comida apimentada. Até hoje. Mas de unha apimentada você não gostava? Não. De jeito nenhum. Agora, porque é uma coisa muito importante, né? Para o violonista. Muito importante. Eu adoto, por exemplo, uma unha mais curta porque eu quero aquela variedade de sonoridade, compreende? Então, mas se não tiver unha, aí fica um som muito plano. E também muita unha, fica muito plano, né? Uma pergunta técnica, o violão, o violão de corda de metal, de corda de aço, forma muito calo? Forma, é. E como é que o músico faz? Ele tem que aparar esse calo? Como é que faz? Tem, não, isso, por exemplo, eu comecei no violão de aço, mas imediatamente apareceram as cordas de nylon, compreende? Então, aí é outra coisa. O calo surge porque é muita pressão dos dedos aqui contra a corda. Mas, com o tempo, vai diminuindo essa pressão, fica como que um corpo ali já resistente. Aí já não tem problema. Não tem problema, só se a gente deixar de tocar por muito tempo, né? E o que que acontecia quando os seus pais botavam música para você dormir? Claro, como toda criança, colocava boa música esperando que eu fosse dormir e eu abria os olhos assim, ficava totalmente envolvido na música e não tinha jeito, entende? Eu estava ali até de madrugada. Aí tinha que tirar e botar barulho. Barulho. Porque a unha já foi para a pimenta, já transformou um hábito. E já é. E dormir, então, só em silêncio absoluto. Exatamente, compreende? E a música, para mim, foi um encontro maravilhoso, porque foi vida e é vida para mim até hoje, compreende? Qual foi um violonista famoso que você ouviu na Casa Del Vecchio? Foi, precisamente, foi Luiz Bonfá. Ah, foi o Bonfá. Foi o Bonfá, foi ele. O Bonfá tinha uma coisa que eu achava fascinante, é que ele era de uma simplicidade, não é simplicidade no sentido fresco, que se fala, ah, ele é tão famoso, tão simples. Não, ele tinha uma coisa natural, tinha uma coisa calma nele. Exato. E um talento transbordante, né? É uma coisa incrível. Como é que você classificaria o seu estilo? O meu estilo é um estilo que eu incorporei muitas influências. Eu acho que eu já tinha um estilo meu definido nos primeiros anos, mas fui incorporando. André Segovia, também o grande mestre, que depois eu tive contato com ele. Então, é um estilo eclético. Do Luiz Bonfá eu tive influência pela grande variedade de cores que ele tirava do instrumento. E também aquela paixão, não necessariamente com volume. Luiz Bonfá chegou a fazer trilhas sonoras de alguns filmes. americanos, só ele com o violão. Com o violão, exatamente, é. Era uma coisa impressionante. Então, sempre que flutua entre a música dita, culta, né? E a música popular, compreendendo essa barreira aqui. Que realmente não existe. Que é algo que não tem se existir, na verdade? Não, exatamente, é. Eu vou pedir umas palhinhas para você aqui. Começa com Las Aberras. Las Aberras, é. É um tema de um grande compositor paraguaio, Agostinho Barrios, e um fragmento da peça. da a música. É a música. É uma música. Quando a música... Então, se liberta o rato dele também há uma música olhada, Eu quero agradecer o mito. Eu acho que não é bom simulo da música. E o reto dele é um fantástico. E o que eu quero agradecer. É um 부드�ertamento maisônimo de Alharajão. Para recostar. Andar para quem não tem conocimiento. Sobre um 분들 também cabe علacao para você. E vamos para utilizar oufire. Amém. Amém. Obrigado. Sensacional, muito obrigado. Quantas horas, quantas horas de ensaio por dia, até hoje? Olha, até hoje eu gosto de tocar, não necessariamente muitas horas, mas muito bem trabalhadas e de total concentração e qualidade de tempo. Mas é todo dia, todos os dias eu estou tocando um pouco e estou também arranjando, que essa é uma Marte que eu me atirei muito cedo, né? Mas é a vida toda. Você acorda e fica com uma música na cabeça o dia inteiro? Às vezes sim, de repente... Às vezes não é agoniante? De repente, no meio da noite, a gente acorda com uma ideia fantástica de um arranjo novo, uma composição. Então, é fabuloso isso, compreende? Comecei a explorar muitos estilos, estilos diferentes, né? Que inclusive fui aprendendo, mudando cursos na minha vida, assim, né? Entendi. É. Porque tem... Quer dizer, isso eu acho que é comum a todo mundo. Às vezes, durante o dia, você pega uma música na cabeça e fica. E fica. O único jeito é trocar a música na cabeça, senão você enlouquece. Exatamente. Você está pensando numa, troca. É. Eu vou te aproveitar, vou te explorar bastante. Eu vou pedir mais uma palhinha do Perfídia. Perfídia, essa é uma era mais recente que eu sempre gostei da música latino-americana. E os boleros, sobretudo. Perfídia é um grande tema, é um arranjo meu. Vou tocar um pedaço. Tá bom, obrigado. Tchau. 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 Eu tenho aqui... Obrigado. Dedicados... Obrigado. Merengue, com Hendrik Merkels e o do Duca da Fonseca. E aqui o Boto. Tem Handel, Pujol, Castelnuovo, Tedesco. Pujol é o Pujol... Juan Pujol, não? É espanhol. Emílio Pujol. Emílio Pujol. Madrigueira, Jobim. Falando em Bossa Nova, dá para dar uma palhinha do samba de uma nota só? Claro, claro que dá, entende? E por isso que eu fiz um trabalho muito lindo com o Tom Jobim. Eu conheci no começo da década de 80 e realmente foi muito marcante. Arranjos, trazendo para o violão clássico, a obra dele. Eu vou dar uma palhinha com samba de uma nota só. Por favor. E aí Amém. 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 Você tem... Você tem uma característica que me lembra o Oscar Peterson, que é de gemer a música enquanto toca. Exatamente. E quando eu vou gravar, eu tenho que pôr um sinal à frente de mim para não fazer. Ah, é? Exato. Mas deve ficar bonito também. É, às vezes sai natural e segue a onda da música também, não vê que não é uma coisa eletrônica, né? Claro. Eu queria comentar também que eu estou num reencontro com o público brasileiro agora. Tem show dia 11? É, dia 11 agora... Café Ciranda, em Salvador, em julho vai estar na Flip. Na Flip de Paraty, exatamente. E esse reencontro é muito importante, porque eu celebrei meu jubileu de ouro, né? De carreira de concerto e gravações. Entende? Na verdade, agora já tem 53 anos, em vez de 50, né? De concerto. Então, eu vi uma... É um fato muito importante que eu queria anunciar, que foi aprovado esse ano pelo Ministério da Cultura em Brasília, um projeto chamado Música das Américas, que vai ser muito lindo. Vou envolver música de todo o continente. uma turnê que a gente está agora atrás de captação de recursos, compreende? Então, vai ser em sete cidades brasileiras. Pode ser que aconteça esse ano ainda e, se não, seria 2012, né? Tomara. É. Quais são os violonistas ou guitaristas de jazz que influenciaram você? Você ouviu e... Puxa. O jazz é uma cultura adquirida para mim, entende? Porque eu cresci dentro da Fundação Clássica, mas eu sempre gostei. E do lado do jazz foi o Charlie Bird e Laurindo de Almeida, grande músico brasileiro. Laurindo de Almeida é outro grande músico. Foi querido amigo meu também, os dois. Charlie Bird e depois me introduziu para outros grandes violonistas de jazz, entende? Como Joe Paz e também um ícone. Eu queria falar de um, aliás, eu até separei um vídeo que me impressiona muito pelo... Também pela força de vida, de realmente se recuperar de uma coisa gravíssima, que é o Django Reiner. Exatamente. O Django, é. Era cigano e a cabana, como é, a carroça dele pegou fogo, ele ficou com a mão toda grudada, reinventou o estilo. Reinventou, exatamente, na mão esquerda, dois dedos aqui, ele tocava com três dedos. Eu vou pedir, só para mostrar para quem não conhece. Deixa eu ver. Olha a mãozinha esquerda. E quem está no violino é o Stefano Grappelli. Grappelli. Né? Hot Club de France, em teto. Agora. From the magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Hot Club of France. Incrível, cara. Ótio da França, é. Não, e tem texto dele solando, que não dá para você entender como é. Eu acho que ele reinventou, inclusive, a afinação do violão para se adaptar a ele, né? Exatamente, ele reinventou a afinação e a maneira de digitar, porque tinha poucos dedos, mas criou um estilo também musicalmente dos, eu acho que foi dos maiores violinistas de jazz do mundo. Olha, eu não sei nem como te agradecer essa presença tão importante. Obrigado. Também gostei. Obrigado. Parabéns pelas comemorações de mais de 50 anos. Exatamente, é. De carreira, né? É, claro. De tocar... 53 de idade. Começou aos três. Bom, não se esqueçam, dia 11, no Café Ciranda, lá em Salvador, em julho, na Flip, em Paraty. Barbosa Lima, muito obrigado.